A CIDADE NO BRASIL 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 Codura, Codura! Arra, atura, codura, codura, codura! Arra, codura, codura, codura! Arra, codura, codura! Anayya! Tadava! Numa e nta Kashnagura? Nais tomei natta? Chello, enka! Tadava! Tadava! Arra, Codira... law that is not just out of place. Arra, Cod분y?! Arra, cod Banan River. Arra, tora, tora! Arra, Codichts... Arra, appears to your ne'a Sadatawa. Arra! How did看 when Arra, saan Nunaus. Arra... Arra, tammiyui practically tuagka kata. Oh no? Samaplainse, Ivoli at deutlich san shrimp Ya, donk unaHola. Carks aiسمu corrija should bei крomeja...! Mas não é mais fácil, mas não é fácil? Porque o que você achou? Eu não tenho vontade de tirar antes de ouvir. Apenas as pessoas que estão assistindo. Você pode falar sobre o que é isso? Cricket, a cada um. Mas não é mais difícil de ver se você quiser. Mas não é mais difícil de ver se você quiser. Mas isso é difícil de ver se você quiser. Então, eu vou falar sobre isso. Mas eu não quero falar sobre isso. Não sei se você quiser. Vamos falar sobre isso. Você pode falar sobre a mão, Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Não, 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 não. O que é que é que é que é que é? E aí E aí E aí E aí E aí E aí Vamos ver. Não, não é? Vamos lá. Oh, não! Você não está me dizendo? Eu não estou me dizendo. Você não está me dizendo? Eu não estou me dizendo. Eu não estou te ouvindo. Eu não gosto de ver com. Eu não estou te ouvindo. Não sou eu? Vão, não estou me dizendo. Eu não estou me dizendo. Você não está me dizendo. Você não está se actualizando algum. Nego Championships, começo à entender. É вы 저ar. Ae, 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 ae! O que sleep? Jove, uma hora aqui. Descubra é o cara. Você assume que você vai ao lado chegar na hora? Oh, não. Bem, pai, eu tô indo para lá. Se inscreva no canal e ative o sininho. Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.